Música 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 Arrasou a moto! Que sabe o dia que tem esperado Me faz esse prazer que te fez de novo A lei é longe, algo assinado Eu não sei esquecer, mas eu fui errado Por trás, por trás, por trás, eu vou fazer Eu hoje liguei, no ar descobrii A nossa noção, outra vez Eu hoje chorei, na hora levei O que aconteceu, já passei Minha hora é de arrecadão Minha hora não passa Em todos os horários somente com você Estar no dia Inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Eu dei a noite A luz e a luz É tanto te esquecer Mas eu fui errado Correr atrás Quero ir atrás Eu com você E o gosto de ninguém Não há de esconder A nossa razão Outra vez Eu mais chorei Já o alemão Um pouquinho com você Já passei E o gosto de ninguém Não há de esconder A nossa razão Não há de esconder Eu mais chorei E o gosto de você Já passei E o gosto de você Vá praia Usaram como esse nome é tão grande de p材 rá gente segue assim com o âng debate quem ganha sempre a nossa mãe mas gentile duramente vem saindo do ângulo o ângulo de combinação imagensана deixando a lucha entre os preços o manso não ser livre a dança de vida é foda Música 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 Confesso que a gente não pede pra me deixar Com a senhora que o senhor não pode acreditar O meu amor não vai embora Te amo demais, tudo fica comigo Quanto é que eu te anteci de você Vou dar perdão de novo, de prazer E te perdição ao meu É fantástico, não peço Confesso que a gente não pede pra me deixar Com a senhora que o senhor não pode acreditar O meu amor não vai embora Te amo demais, tudo fica comigo Quanto é que eu te anteci de você Vou dar perdão de novo, de prazer De querer ser ao meu É o maior castigo É o maior castigo É a vida pra ficar contigo Você é a vida, isso é o maior Eu vou achar a verdade, eu vou brincar de novo Eu cumprido o seu nome e eu te dou Pra mim que ele me possa ver Eu vou dar perdão de novo, de prazer Porque essa frase sem electricity De dose, de dose, de dose, de dose Mas o que eu fiz o meu É o maior castigo Eu sou o que isso, eu sou a maior Eu sou a verdade, eu vi o meu dia e o meu dia Eu publico o seu nome, eu sou o amor A vida inteira e me cansa, que é toda pública e metras garrafas Eu sou o seu amor Quero ver sempre o meu Deus, o seu amor Eu sou o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Eu sou o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Eu sou o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus O que você quer ser o coronavírus? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita! Vamos lá, né? Com você eu me vi Com as minhas sonhas amarras Hoje eu me abraçará Pelo universo não vou Ninguém viveu assim Pense-nos sem saber de mim Sabe o que eu te abençoar O sonho não quis adorar Mas tem o que eu me mostro Me assustar minha emoção Cantar-se com você feliz Me ligar a porta que não é de coração E eu te amei Com o nosso salão do amor Com o tratamento do meu querer Te dediquei a minha vida Eu gostei A felicidade de todos os dois Mas tem o que eu me mostro Que eu me não tenho saída Eu te amei Eu te amei Com toda a força do meu amor Com o tratamento do meu querer Te dediquei a minha vida Eu gostei A felicidade de todos os dois Mas tem o que eu me mostro Jornal do meu amor Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Amém. 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 Eu sou bem carinho, eu sou bem carinho, eu sou bem impressionante, tem outros que eu sou super alternativo, tem outros que eu sou tradicional mesmo, eu sou sim, então chupa aí. Beleza querida, um beijo ali esse melãozinho. Olha, ninguém vai fazer. Não, não pode comer o seu macarrão, não vai ficar essa para mim. Os detalhes eu vou dar na tua conta pra encher, mas não pode nem eu ver. Vocês sabem que o brilhante está aqui. Vou começar. Vamos lá. 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 Vamos lá.